Olá pessoal, eu me chamo Andressa Artori, o meu canal é Delícias da Deia e hoje eu vou preparar essa tapioca deliciosa com esse recheio de mussarela vocês podem escolher o recheio, leite condensado, coco ralado, fica a gosto nós vamos no supermercado comprar um pacotinho de massa pronta, vai aí no supermercado da sua cidade e a única coisa que nós temos que fazer é tirar os carocinhos, você coloca no recipiente e às vezes vem um carocinho, não é bom não, é melhor a gente tirar essa tapioquinha aqui é fina gente, olha só se você preferir uma tapioca mais grossa é só colocar mais massa outra coisa, vamos deixar cozinhar por alguns minutinhos de um lado, depois do outro lado vamos virar e ela sai perfeita agora eu tenho um segredo pra revelar pra vocês gente, o segredinho porque é que não quebra porque não sai dura né, às vezes você faz uma tapioca e ela sai muito dura, então quebra o segredinho é o seguinte, você tem que esquentar a panela na temperatura bem quente deixar bem quentinha, que aí vai facilitar o cozimento né, e ela vai sair perfeita outra coisa, você tem sempre que limpar a panela quando for fazer a outra tapioca porque aí evita de tá grudando né, tá queimando gente, eu já estou, já fiz três tapiocas e vou colocar o recheio de mussarela fica muito gostoso, eu gosto da mussarela né vocês podem escolher aí o leite de coco também é muito bom mas no momento aqui eu só tenho a mussarela, não tenho leite de coco então eu vou fazer de mussarela e é isso aí gente, convido também vocês pra irem no canal Delícias da Deia, lá vocês vão encontrar lasanhas, pizza, comida caseira, almoço, sobremesa, tortas, uma infinidade de receitas fáceis que vocês vão gostar, eu tenho certeza gente olha só, queijinho derretido, vamos dobrar um pouquinho e já está pronta a nossa tapioca gente fique com Deus gente, pedi mais uma vez é muito importante pra vocês se inscreverem no canal, tá bom para o crescimento do canal um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau